Como nós andamos na nossa vida absolutamente distraídos, absolutamente fechados para esse tipo de percepção, para esse tipo de sensibilidade, nós não entendemos que o universo está tentando se comunicar com a gente constantemente. Ele está o tempo inteiro te jogando dicas, sinais, movimentos, alguma coisa para que você possa se ligar de algo que está acontecendo com a sua vida ou de algo que pode solucionar ou te ajudar a achar caminhos para que você encontre soluções para problemas que você possivelmente possa estar vivenciando.